Fala galera, beleza? Nossa, eu já até falo já. Fala galera, beleza? Vamos ser irmãos e irmãs. Seguindo com mais um vídeo, vamos lá no canal. Fog! O vídeo de hoje vai ser bem zica, bem zica, bem zica, bem zica, bem zica! Gente, hoje vai ser um... Tá caramba. Hoje vai ser um vídeo de testando potência das armas. Que arma, gente? Arma vai ser minhas nerfs. Não é nerfs, mas é aquelas arminhas que eu já te mostrei no vídeo. Passado, se eu não me engano. Já foi mês passado, se eu não me engano. Aliás, mês retrasado, retrasado. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meio retrasado. Beleza, gente? Sinti, peraí. Eu vou abrir elas aqui, ó. Tá, a gente vai mostrar pra vocês já. Beleza, a gente vai mostrar aqui. Vou dar essa sacolinha aqui. Eu vou pegar primeiro essa daqui. Essa daqui não sabe? Uma é mais dura do que a outra, tá ligado? Uma é mais fácil de atirar, ainda não. Então, por isso que eu trouxe no canal e o vídeo disso aqui, tá, galera? Então, vamos lá. Eita, essa merda de elástico também. Tá merda, hein? De elástico. Quem não tem pulseira, você usa essa merda aí mesmo. Brincadeira. Gente, é o seguinte. Mano, se eu falta, eu não tenho que trazer balas. Ah, trouxe. Eu trouxe, galera. Mas essas balas que eu tô falando não é bala boa, não, gente. Porque, tá ligado? Eu vou usar uma. Eu também vou fazer teste. Qual bala é melhor? A redondinha ou essa daqui? Não. Tem mais nada. Purinho, da Silva. Tá bom. Deixa eu vir aqui pra não voar. Sendo que eu falei isso mesmo, então é capaz de voar. Então vou colocar esse treco aqui embaixo. Beleza. Vamos testar, então, primeiro. Vamos lá. Vamos testar aqui primeiro qual. Pera, deixa eu só colocar esse elástico bem aqui. No meu braço aqui, velho. Minha nossa, que sacrifício. Ai, coloquei. Beleza, vamos lá, então. Vamos testar com a bolinha. Primeiro que a bolinha é mais fácil de tirar, eu acho. Vamos testar com a verde, beleza? Vamos tentar acertar bem lá, naquela telha lá, então. Vamos lá. Carreguei ela. Colocando a bolinha ali. Vamos ver se ela é potente. E aí, ó. E aí, ó. Pega ali pra mim, que eu vou tacar bem ali na telha ali, tá? Ali, ó. Ó. Taca bem naquela telha em pé ali, tá bom? Resumir. Hum, tipo, um potente, hein? Beleza, vocês viram aí. Ficou bem... Vai caramba. Ela quase corre. Valeu. Esse é meu blog. Oi, pera aí rapidinho. Agora a gente vai testar com esse cabinho aqui. Pega aí. Hã? Você me ajuda a criar? Virar o quê? Você vai virar a telha. Fazer o quê? Me ajuda a virar a telha. Virar a telha? É. Aqui, ó. Virar a melanchinha lá. Tem aí. Ah, mirar? Uhum. Você falou virar? Vai. Ah, então. É, eu vou testar a mirada do meu irmão. Vai. Fica aí. Fica aí que eu vou ficar lá embaixo. Não taca alto, não. Taca baixo. Vai. Véi. Eu não vi o negócio nem voando. O negócio foi rápido. Pega ela aqui, ó. Vai, agora não atira mais, não. Que eu vou atirar agora. Toma, segura. Coloca lá dentro do saquinho aqui, ó. Pega lá. Coloca dentro do saquinho ali. Vamos lá, gente. Vamos testar com essa daqui agora. Censa aí. Censa aí. Censa aí. Você não já tirou? Vamos testar daqui, galera. Porque, sério, meu irmão veio da Lira. Aquela parte ali. Vamos lá. Resumir. Vai. Gente. Tá, gente. Já vi quem ganhou. Já vi que a bolinha... É, Zé, tá mole. Já vi que a bolinha ganhou. Deixa eu testar com a bolinha aí, ó. Pera aí. Ó, velho. Foi rápido. Vai. Não, não, não. Que é essa? Hum? Que é essa? Vou pegar a bala dessa. Fica aí. Fica aí que eu vou pegar a bala dela. Já volto, gente. Galera, coloquei o tripé no chão. Agora é o seguinte. Agora vou... Já põe o meu tripé no chão. Agora vamos tentar atirar, galera. Vamos lá. Um, dois, um. Fica na frente não, né, Rael. Bonito, né? Fica aqui, cara. Aqui, ó. Não é frente não, né? Um, dois, três, dois, um. Não mira pro alto, irmão. Três, dois, um e vai. Véi, a bolinha é mais potente. A bolinha é mais potente. Tá amassadinho. Fica! Fico! Fico! Carinha, gente, eu vou pegar aqui. É potente, é potente, galera. Eu vou tentar atirar pra aqui. Toma! Será aí, ó? Vocês vão ir? Pode ir. Véi, é muito legal. Ele é muito potente, gente. Essa aqui dói, filho. Ela dói. Mas o problema dela é que ela não vai muito rápido. Então, quem ganhou foi da bolinha mesmo, gente. Eu não sei se vocês têm gostado, velho. Vamos entrar aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Véi, e agora? Cadê a bolinha? Eu não fiz, não foi, não. Tá aí? Caiu aí? Sei. Ah! Ela não tinha. Provavelmente. Eu vou tentar acertar em você. Não! Não vai doer, não. Não, 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 não dói. Não! Não dói, cara. Não dói, não dói. Eu quero meu carro. Não dói. Isso não dói, não. Ó. Não dói aí, ó. Peraí, peraí, gente. Peraí. Quinto! Quinto! Rote, esse aí é o rano. Caraca. Não. Não, 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 não. Errei, ainda. Tá doido. Deixa eu pegar a bolinha aqui. Ai! Ah, você fez o cocô aqui, né? Nem pra me avisar, né? Tá doido, gente. Galera, é o seguinte, gente. Beleza, gente. Esse é o vídeo. Like pra caramba aí. Beleza. E... Beleza, gente. Sai o vídeo aí pra caramba aí. Beleza, gente? Esse é o vídeo pra caramba aí. Tá, gente? Então... É assim mesmo. Me siga no Instagram. Beleza? Deixa um outro like no vídeo. 20 likes na meta. É que nesse vídeo aqui no diazinho, galera. Então, eu vou vocês e... Valeu! Tchau! 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 Obrigado.